. Bota água na panela do fogo, véia. Olá, povo. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai sacrificar filhos, porque já estão grandes. A mãe cria, a mãe cuida, mas a mãe também devora, né? E hoje a gente vai devorar nossos filhos, deixa o meu trabalho aqui. Não, não mate o bichinho, não, rapaz. O quê? É lá que tra... Filhos. Menina, como é que a Véia fez isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui, vem com a letra. Desculpa. Sala aí, Eduardo. Eu vou rasgar meu filho aí. Eita. Poder ver. Electra. Olha aí. Ai. Gra. Ai. ELECTRA 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 FILHOS A Mãe deu uma surpresa pra vocês Bebê ELECTRA Ai, porra, não é ok. Gente, o resultado foi esse, tá? Eu só deixo um pouco de pena porque eu não dou conta de... Ah, isso aqui é muito difícil tirar isso tudo de um por um, né? A véia vai terminar de fazer os restos dos procedimentos. Esse foi o resultado. Olha. A véia tá preparando aqui, nem me chamou pra falar as coisas. Olha, é um gordureiro, meu Deus. Bota essa gordura aqui, ela quer que é gostoso. É que vai comer gordureiro desse jeito, já não é desse jeito. E preparam. Dundinha já tá aqui só esperando comer. Dundinha já tá só esperando comer ficar pronto. Da véia. Vai, diz véia. Comer já tá pronto. Fala, meus amores. Já estamos aqui com o nosso bom e maravilhoso prato. Pra quem não conhece aqui, a minha Dudinha, que hoje ela vai me acompanhar, né, Dud? Vai ir pra lá, manda um beijo pro pessoal. Ai, Dud é toda... Toda tímida, né, Dud? Então é isso, gente. Seja um bom almoço pra todos. Vocês aí que vão almoçar agora, né? E a gente vai comer nosso bom e maravilhoso frango. Beijo. Manda beijo, Duda. Bom, meus amores, esse aqui foi nosso almoço por hoje, né? Cozinhei esse franguinho, daqueles frangos que eu sempre tô criando. E hoje eu resolvi cozinhar eles aqui pra vocês. A mãe cuida, a mãe cria, mas a mãe também devora. E frango é assim. Frango ficou, foi pra se comer, gente. Então não tem venha com palhaçada. Então aqui agora eu vou aproveitar meu bom e maravilhoso frango. Lembrando que vocês não podem deixar de se inscrever. Se seguir é o Gata e acompanhar ela pelas redes sociais. E até o próximo vídeo. Beijo, Dudinha. Tchau. Uau!